Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um Giro de Notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal, você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá clicando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia, no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode. Toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, seguinte, formação do jornalista Lucas Pedrosa, do SBT, é de que o Vasco vai anunciar um treinador esta semana. O objetivo da diretoria do Vasco é anunciar essa semana. O Vasco quer anunciar essa semana um novo treinador. Já viram que não dá para ir com o William Batista, né, cara? Pardalzaço, irmão do céu, muito professor pardal. Saiu o professor pardal Barbieri e aí entrou o interino William Batista, que é um pardalzão. Os dois jogos escalou mal, mexeu mal. Nossa senhora, meu amigo, nossa senhora. E o Vasco falou, não dá, vamos contratar um treinador. O nome forte é Rogério Senne, tá? A gente não queria, mas agora, irmão, tá sem nada? Vem Rogério Senne. Agora a gente tá querendo, né, irmão? Melhor do que ficar sem treinador, né? E torcer para que dê certo o Rogério Senne no Vasco, né? Igual deu certo no Fortaleza, né? Foi ele lá atrás, é, que começou um bom trabalho no Fortaleza. Depois entrou o treinador argentino, né, que a gente queria e não deu certo, porque a 777 não colocou uma grana boa na mesa para ter o Voivoda. Mas enfim, Rogério Senne lá atrás começou o trabalho no Fortaleza, o bom trabalho no Fortaleza. Se ele viesse, foi o treinador do Vasco, a gente espera que ele tenha sucesso. Informação do Lucas Pedrosa que o Paulo Brax, inclusive, já viajou para São Paulo para conversar diretamente com o Rogério Senne. Tem mais dois nomes aí na mira. Se não der certo, o Rogério Senne vai tentar o Roger Machado, tá? Acho difícil o Roger Machado topar, né? Ele não começa trabalho pelo meio, ele gosta de entrar no início da temporada, tá? E o outro nome que tá sendo aí ventilado para assumir o Vasco é o Pesolano, que foi treinador do Cruzeiro, né, no ano passado, campeão da Série B e no Campeonato Mineiro deste ano. Pesolano, uruguaio, muito bom treinador, tá? Mas agora tá na Europa, tem contrato, cara. Não vai, não vai, né, irmão? Não dá, né? Contrato com o Valladolid, até junho de 2024. Não vai sair da Europa para vir embarcar nesta que parece uma furada. É, o Vasco continua uma bagunça. Vamos ver aí se o Vasco consegue, finalmente, né, anunciar o seu treinador essa semana. Ó, informação sobre Léo Cittadini, Dorival, técnico do São Paulo, pediu o jogador, tá? Mas a diretoria do São Paulo não acha viável a contratação do meia do Atlético Paranaense, Léo Cittadini. Vamos ver se o Vasco consegue chegar firme e forte nessa negociação para contar com o meia do Atlético Paranaense. Informação também sobre mercado da bola é que o Vasco emprestou o atacante Zé Santos para o Londrina. Bom demais, tá? Menos um peso na Folha. Zé Santos era, foi vice-artilheiro do Campeonato Catarinense do ano passado. veio para o Vasco para disputar a Série B 2022. Não deu certo, né, nem na Série B e nem esse ano com as poucas chances que teve, né? Agora tá aí vazando, tá indo para o Londrina. Irmão, seguinte, aquela, sobre aquela situação, deixa eu até abrir aqui, aquela situação da 777, tá? Aquela matéria que saiu no site norueguês falando dos negócios da 777, negócios duvidosos da 777, tá? Com relação a empresas aéreas e sobre futebol, inclusive com opinião de especialistas no mercado financeiro, dizendo que o negócio da 777 com relação ao futebol não é viável financeiramente. A 777 respondeu, tá? Vou ler para vocês a nota aqui. A reportagem do veículo Josimar é totalmente enganosa e contradiz as diretrizes básicas da integridade jornalística. O artigo foi intencionalmente estruturado para enganar e minar os esforços da 777 em vários setores, refletindo ignorância e desinformação sobre modelos de investimento na aviação e no futebol, além de incluir questionamentos que não têm relevância ou justificativa editorial. No artigo foram omitidas informações importantes sobre os impactos positivos da 777 Partners nos projetos de companhias aéreas, clubes e comunidades apoiadas pelo grupo. Desde interromper o mercado de aviação monopolizado por companhias aéreas tradicionais, até a introdução de viagens de baixo custo, até apoiar vários clubes de futebol para alcançar acessos nos torneios e sustentabilidade financeira sob sua supervisão. A 777 Partners permanece firme em seu compromisso de causar impacto positivo às comunidades em qual conduz os negócios. As acusações pessoais relativas a Josh Wander não são apenas imprecisas, mas também de natureza difamatória. Josh nunca deixou de abordar áreas de seu passado que ocorreram décadas atrás e dedicou uma vida inteira de trabalho para retificar essas percepções, com a 777 Partners servindo como testemunho desses esforços, reforçando um portfólio de 60 empresas e 3 mil funcionários em todo o mundo. Em relação às alegações feitas contra Sutton Park, o negócio é um agregador, aí não tem muito a ver com relação ao Vasco. Enfim, essa foi a resposta da 777 Partners com relação à matéria de ontem que saiu no jornal norueguês e que o Globosport.com replicou. Irmão, desmentiu, desmentiu, falaram que é, ela disse que não é, mas, opinião minha, você pode, claro, ter a sua opinião, inclusive deixar a sua opinião aqui, não estou levando fé na 777, estou querendo ver, ó, quero ver, vai contratar jogador agora na janela, vai fazer o Vasco forte, vai fazer o Vasco brigar em topo de campeonato brasileiro, top 5, igual foi prometido, vai trazer dinheiro, vai fazer os aportes corretamente, vai, porque até agora não fez, né, até agora não fez. Fez aporte, tirou dinheiro de empréstimo, mandou para outra empresa de fora, nem pagou tudo ainda desse empréstimo, ô, irmão, não tem treinador, elenco capenga, deixou de pagar as dívidas trabalhistas, o RCE, deixou de pagar a contratação de jogadores, empresários, jogadores, times, adianta só falar que não é? Ó, quero ver que não é, quero ver que não é, essa é a minha opinião, tá, vamos seguir aí as cenas dos próximos capítulos com relação a 777 no Vasco, queria que você deixasse a sua opinião sobre a 777, e aí, com relação a essa nota, levou fé, acreditou neles? Irmão, deixe a sua opinião aqui, ó, comenta, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV, para dar aquela moral pro bigode, eu tô indo nessa, tá, valeu, saudações vascaínas.